Ah, uma delícia o hambúrguer. É. É, parece de um bom hambúrguer americano, mas fácil. Nem vem que você devorou o seu, tá? Eu gosto de carne. Pois é. Hoje em dia é quase politicamente incorreto comer carne, né? Hoje em dia é quase tudo politicamente errado. Hum, chato? Ah, não tô. Carne é proteína. Concordo, até porque eu adoro carne. Viva carne! Viva carne! Ih, você quer dormir? Não. Agora não. Então eu fico aqui até você dormir. Você quer? Quero. Tá. Então eu espero aqui até você se arrumar. É muito bom passar o dia todo assim com você. Foi ótimo mesmo. Esqueci dos meus problemas. Jantei com você. E vai contar uma história pra eu dormir. Ih? Ah, sei quantas. Nada de vampiro, ok? Tá, eu sei muitas sem vampiro. Tá bom, quero uma bem bonita. Com castelo e princesa? Com amigo sincero e carinhoso também. Essa é o melhor. Tá bom, já vou. Tá bom. Já acabou. Eu contei umas cinco histórias. É que tava tão bom ouvir tua voz. Sei que é outra. Eu quero que você fique aqui. Posso dormir no chão? Claro que não, Miguel. Mais seguro. Do meu lado, não? Não. Por quê? Porque você é uma menina linda. E eu sou humano. Humano lindo. Pilar. Pilar. Miguel. Desculpa, Pilar. Eu fosse aí. Não, nada disso. Eu é que... Eu tô horrível assim? Não. Não, claro que não. É que eu... Eu sei, Alice. Não, o Binho. Ah, Miguel. Eu preciso ir. Sério? Sério, muito. Tchau. Sério, muito. Sério. 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 Obrigado.